A polícia foi recebida apedradas por moradores do Itapuã. O grupo não queria que o menor acusado de roubo fosse apreendido. O caso foi no último dia 8, mas só agora as imagens foram divulgadas nas redes sociais. Veja só. A imagem feita por um morador da quadra 318 do Itapuã mostra toda a ação. Um policial militar tenta mobilizar o menor que resistia à apreensão. Rapidamente, um grupo cerca o policial. Outro PM tenta controlar a situação com o spray de pimenta, mas em vão. Outra filmagem mostra os policiais dentro da viatura. Foi aí que o PM deu um tiro para o alto. Mas o disparo não o intimidou. Pelo contrário, um homem abriu o carro para o menor fugir. As cenas de conflito só terminam quando outro rapaz joga o que parece ser uma pedra na viatura. Em nota, a Polícia Militar informou que a viatura não chegou a ser depredada e que depois de toda essa confusão, o menor foi liberado. O dono do comércio assaltado preferiu não prestar queixa. A população colocou a polícia para correr? Olha, várias coisas. Esse negócio de prestar queixa é absolutamente irrelevante. Trata-se de um crime de ação pública e a polícia tem o dever de agir. Não pode dizer que retirou queixa ou não prestou queixa. É o dever da polícia, o dever de ofício de agir e meter na cadeia esses bandidos, ainda que sejam de menor idade. É uma lástima que o menor detido, o menor bandido que foi detido, tenha sido liberado incontinente. E o que a gente verificou aí é porque é que até muito pouco tempo atrás dizia-se que a Polícia Militar tinha medo de circular no Itapuã. Olha aí, esses aí são os filhos daqueles, com toda certeza, que metiam medo na Polícia Militar de alguns anos atrás. E um policial militar de Goiás levou três facadas na cabeça durante uma tentativa de assalto a um ônibus que fazia a linha Brasília Planaltina de Goiás. O crime foi na noite de ontem. Três homens anunciaram um assalto armados com um facão. O PM reagiu e acabou matando um dos bandidos. Depois de atacar o policial, os outros dois fugiram, arrastando o corpo do terceiro assaltante. Um dos ladrões foi preso logo depois e o outro segue foragido. Em meia à crise dos presídios, os agentes penitenciários do Rio de Janeiro entraram em greve. Aqui na capital do país, os agentes fizeram agora pela manhã um protesto por melhores condições de trabalho. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque essas já são as repercussões da crise, né Renata? Exatamente, Rodrigo. Uma crise que parece não ter fim também, né? No Rio de Janeiro, essa situação bastante complicada. Os policiais civis também entraram em greve. Então, aqui houve essa marcha. Cerca de 150 agentes penitenciários, não só daqui do Distrito Federal, mas de outros estados também, vieram aí apresentar suas reivindicações. Nós temos aí essas imagens. Eles fizeram essa passeata na esplanada dos ministérios. Foram até o Ministério da Justiça também entregar um documento com algumas sugestões. Eles que estão no olho do furacão aí, no olho de todo esse fator complicador que a gente está vivenciando. Então, entre essas sugestões apresentadas ao governo, eles pedem, por exemplo, o fim dos terceirizados, dos agentes terceirizados. Pedem também o aumento das atividades para os próprios presos. Segundo eles, apenas 15% dos presos estudam o trabalho, então vivem aí na ociosidade. Eles também pedem novos concursos para aumentar o número de agentes penitenciários. Eles alegam, por exemplo, que aqui no Distrito Federal existem algo em torno de 1.200 agentes. Seriam necessários, segundo eles, 1.700. Tem outros 850 agentes que já passaram, estão à espera de serem chamados. Então, é isso. Eles também estão aproveitando esse momento para mostrar a cara, apresentar as próprias dificuldades. Como nós dissemos aqui, o Rodrigo, amanhã o presidente Michel Temer vai se reunir com governadores. Mas hoje o governador do Rio Grande do Norte esteve aqui, participou dessa reunião, deste encontro aí entre o ministro da Justiça e os secretários de Segurança Pública. A gente lembra que o Rio Grande do Norte passou recentemente por uma situação bastante complicada, rebeliões, mais de 26 mortos. Enfim, os números de mortos, o número pode ser ainda maior. E ele falou um pouco sobre essa situação que ele está convivendo no Rio Grande do Norte, mas que é o retrato, infelizmente, da situação dos presídios no Brasil. Vamos ouvir o que o governador Robson Faria, governador do Rio Grande do Norte, falou sobre esse tema. Destruíram todo o sistema castelário, o Alcaçuz, que é o maior presídio do Rio Grande do Norte, foi totalmente destruído. Uma coisa impressionante. O pavilhão 5, onde estava o PCC, que era Segurança Máxima, conseguiram destruir. Deve ter tido colaboração, porque era impossível destruir um presídio de Segurança Máxima. Essa é uma guerra que vai ser permanente, porque o PCC estabeleceu uma guerra com todos os sindicatos de crime locais. Ou seja, onde tiver um sindicato de crime, em qualquer estado do Brasil, vai terá um conflito entre o PCC e eles. Então, precisamos evitar acontecer, separar em presídios quem é do PCC e quem é de outras facções. Pois é, situação bastante óbvia. Ele já disse também que seis líderes já foram identificados e que vão ser separados, vão para presídios federais. É, agora uma situação, obrigado Renato, uma situação extremamente complicada, Cláudio, uma guerra de facções. Pois é, e uma situação constrangedora. Você viu aí o governador do estado do Rio Grande do Norte mencionando organizações criminosas que atuam dentro das cadeias, como se fossem partidos políticos, como se fossem entidades respeitáveis. Na verdade, é a confissão da falência do estado, do estado dele e de todos os demais estados brasileiros, no tratamento dos bandidos. Bandido é bandido. Não vai ser melhorando a qualidade dos livros, não vai ser biblioteca em cadeia que vai impedir que bandidos que matam os outros e lhes decapitam as cabeças, não vai ser isso que vai acabar com a violência que a gente verifica no sistema prisional. É escandaloso que as autoridades não consigam controlar os seus próprios presidiários. E o racionamento em esquema de rodízio entra no segundo dia. Nove regiões amanheceram hoje sem água. As regiões de Vicente Pires, Colônia Agrícola, Samambaia, Vila São José, Jóquei, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria, entraram nesta terça-feira no calendário dos cortes do Plano Emergencial de Racionamento. O ciclo será de seis dias. O primeiro com interrupção completa, dois dias com menos água nas torneiras e três de fornecimento normal. A medida atinge 1 milhão e 800 mil moradores da capital. Ceilândia, Recanto e Riacho Fundo 2 foram as primeiras cidades no rodízio de corte. Vale lembrar que o racionamento acontece em todas as regiões administrativas, abastecidas pela Barragem do Descoberto. Por esse motivo, por enquanto, o Plano Piloto não entra no regime de racionamento, já que é abastecido pelo Reservatório de Santa Maria. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. A seguir, o GDF recorre da suspensão do aumento das tarifas e passageiros seguem amargando passagens mais caras. O Banicidade volta já. 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 Tchau.